Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos seguir falando de mercado da bola? Acho que dá pra chamar assim, né? Porque quando a gente fala de mercado da bola, a gente fala muito mais de chegadas do que de saídas. Quase me enrolei aqui, mas é isso, mais de jogadores que estão chegando do que jogadores que estão saindo. Mas agora é falar de jogadores que saíram, jogadores que compõem a barca do furacão, os jogadores que a torcida pedia que o Atlético se livrasse deles da maneira mais rápida e urgente possível, acabou acontecendo. E a gente vai falar desses principais nomes. E qual o reflexo dessas saídas pra um elenco que na reta final da temporada passada já sofria com um baixo número de jogadores, com as poucas opções pra mais diversas posições. E a gente também vai debater ao longo desse vídeo quais jogadores também podem deixar o Atlético, deixar em definitivo, deixar de maneira momentânea o famoso empréstimo. Então vem com a gente, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aquele comentário, quem você quer que saia do Atlético de vez, porque agora a gente vai falar sobre a barca do furacão. E vamos começar a falar com os dois nomes que já são certos, que saíram do clube, né? Eu vou tirar o Nicão dessa discussão, porque o Nicão não saiu por vontade do clube. O Nicão saiu por vontade dele. Mas os dois principais nomes que já deixaram o clube são Marcio Azevedo e Fernando Canezinho. Marcio Azevedo é um histórico jogador do clube Atlético Paranaense, vencedor, já foi muito importante em vários momentos, principalmente ali na Copa do Brasil de 2019, sabe? O Azevedo consegue substituir o Lodge, faz uma boa reta final de Copa do Brasil e mostra que não foi para o futebol europeu à toa, não jogou Liga dos Campeões à toa, é um lateral de qualidade, é um lateral que em algum momento tinha muita força para chegar no último terço, atacar espaço, chegar na linha de fundo. O Azevedo, em 2019, ainda mostrava essa força, mas parece, quanto mais o tempo passava, mais ele perdia essa força e, apesar de ter uma boa qualidade, o corpo já não correspondia mais à cabeça, aos movimentos, às noções ali que o Azevedo tinha com a bola no pé, que realmente eram muito acima da média. O Azevedo poderia ser um bom meio campista se tivesse feito essa mudança antes na carreira, né? Porque acho que ele fez essa mudança muito tarde, então ali já não tinha mais ritmo. Eu duvido que não teve torcedor que não se empolgou com aquele jogo contra o Cascavel Serra, a primeira vez que o Ampão não inventa ali o Azevedo de volante. Todo mundo falou, agora o Azevedo achou a posição dele, mas fez uma temporada bem abaixo, em vários jogos ele entrou como lateral e deixou o lado esquerdo do Atlético muito frágil. Em vários outros jogos ele entrou como volante e deixou o meio campo do Atlético muito frágil. Já estava virando motivo de piada na reta final. Ah, o Valentim vai botar o Azevedo de novo. Então, espero que o Azevedo ou se aposente ou vá para um clube que ele consiga render mais. Mas quem sabe jogar como meia ainda mais à frente, não sei qual solução o seu futuro treinador vai achar para fazer com que o Azevedo renda mais. Mas no Atlético eu já não rendia tanto. Eu já tinha até falado, cara. Para mim eu teria ficado com o Jonathan de lateral direito, não com o Azevedo de lateral esquerdo. Mas beleza, já falando o primeiro nome. O segundo nome é um cara que era muito querido pela torcida do Atlético, né? Fernando Canezinho, um jogador de muita força física. Um jogador que chegou com uma proposta e entregou em outra. Eu acho que essa foi a grande questão do Canezinho. Quando o Canezinho chegou, você falava de um armador, de um articulador do futebol europeu. E o Canezinho nunca foi esse jogador. O Canezinho é um jogador inteligente. O Canezinho é um jogador de uma boa dinâmica. Ele está, às vezes, pensando sempre à frente de quem está concorrendo ali com ele. Mas nem sempre essa inteligência é acompanhada de uma boa técnica. Então, para um time que joga um jogo mais simples, um jogo mais direto, um jogo de recuperação e aceleração, eu acho que o Canezinho faz sentido. Assim como fez sentido no Atlético de 2020. Onde ele tinha alguns momentos de destaque maior, como foi aquele jogo contra o Corinthians, por exemplo. que todo mundo ficou nossa, o Canezinho é um jogador que... O Canezinho é um jogador que decidiu contra o Corinthians. Mas ele não era aquele jogador. Ele também não é o pior jogador do mundo, como a torcida Atlético fala. Já foi útil. É um jogador de um jogo mais simples. A gente precisa entender. Não está no nível que o Atlético quer. É o bateria no elenco. Eu acho que é uma peça competitiva no mínimo, podemos dizer assim. Então, esses dois já foram. Forte abraço para os dois que têm uma excelente carreira. São dois caras muito gente boa. Muito gente boa mesmo. Mandar um abraço para o Canezinho, que já me deu moral. Então, desejo tudo de melhor para o Canezinho e para o Márcio Azevedo. A mesma coisa. Agora, falar de jogadores que podem ainda deixar o clube Atlético Paranaense. Estou até me auxiliando aqui com a lista de jogadores. E o primeiro nome, certamente, é do Carlos Eduardo, um jogador também que é muito contestado. Fez um 2020 bem acima da média. Foram 13 participações diretas em gol naquele campeonato brasileiro. Um número altíssimo. A gente vai soar muito nossa camisa para achar um ponta que entregue essa quantidade de participações em gol que o Carlos Eduardo entregou um jogador assim que também depende de um jogo mais simples. Psicologicamente, já não se via dentro do projeto do Atlético. Acabou que entregou um 2021 muito, 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 muito abaixo da média. E já teve seu nome consultado por Goiás. Times de fora do país também. Quem sabe aí o Carlos Eduardo não deixa o clube. Na lista oficial de jogadores do Atlético tem o Bruno Leite. Não sei se o Bruno Leite vai receber essa sequência também. Acho que é um jogador que tranquilamente pode sair. E existem alguns jogadores que podem ser emprestados. Como é o caso do Vinícius Mugote. Um jogador que subiu e não conseguiu dar uma resposta num primeiro momento. Até fez uma boa reta final ali de temporada, entrando em alguns joguinhos. Mas não sei se vai ter espaço principalmente com o retorno do Babi, Renato Kaiser e Bissoli assumindo ali as vagas de atacante. Tem o Jaderson também, que foi outro que cresceu bastante na reta final da temporada. Vejo a torcida ainda com uma grande resistência ao Jaderson. Mas eu gostaria de ver mais um pouco do Jaderson assim, antes de emprestar. Vai que chegou a hora de dar uma sequência maior ao Jaderson. Tem o Cleiton também, que é o jogador que eu acho que esse aí não vai ter jeito mesmo. A gente vai acabar vendo a saída do Cleiton. E fica nisso, assim, de possíveis jogadores que eu vejo com chance de deixarem o Atlético. Aí, a pergunta que tem que ser feita. Qual é o reflexo dessa barca? O Atlético tinha jogadores que não tinham o nível que o clube deseja? Eu acho que é por aí, sabe? O Atlético fez um mercado muito ruim em 2020. Então, jogadores como Canezinho, como Carlos Eduardo, eles ganharam uma notabilidade muito grande. Sabe? Se o Atlético tivesse acertado em contratações como Marquinhos Gabriel, como Jorginho, como Ravanelli. Jogadores ali parecidos na posição e tudo mais. Talvez o Canezinho nunca tivesse recebido tantas chances. Talvez o Carlos Eduardo nunca tivesse recebido tantas chances. E talvez o Atlético não precisasse apelar para jogadores da base que não estivessem prontos. Sabe? Então, eu acho que o que a gente está vivendo é um reflexo do que a gente viu em 2020. Um clube desorganizado, um clube com pouco comando na gestão do Paulo André, que foi se organizando depois da chegada do Alto Olho, depois da mudança ali que aconteceu no setor de scout. Então, é aquilo. Um ano abaixo da média que você está acostumado pode atrapalhar você em vários sentidos. Ano passado, uma pessoa que eu converso falou ano que vem a gente termina de limpar o estrago que foi feito em 2020. Então, o Atlético já tinha isso muito claro na cabeça. Que em 2020 não foi feito um bom trabalho. Que precisaria de algumas temporadas. Precisaria de uma reconstrução para reconstruir a reconstrução. que 2020 já era uma reconstrução, mas foi uma reconstrução mal feita. Então, a gente vai acompanhando os jogadores que podem deixar o clube dessas possíveis saídas. Eu confesso para vocês que eu realmente gostaria de ver mais o Jaderson. O Jaderson deu uma resposta bem interessante ali nesse momento final de temporada. Achei bem legal ver o Jaderson reagindo. Foi um garoto que já ouviu muita besteira. Inclusive, aqui no canal, eu já fiz críticas bem pesadas ao Jaderson. O Jaderson fica a torcida. O Mingote, acho que pode ser aproveitado em outro momento. Mas depende de um empréstimo. E eu acho que para jogadores como o Canizinho, Márcio Azevedo e o Carlos Eduardo, a saída é a melhor situação mesmo. E é um Atlético que vai se organizando. É um Atlético que vai contratando. É um Atlético que vai dispensando. A casa fica cada vez mais organizada para a gente ver um elenco mais numeroso e um elenco mais forte. Porque eu acho que esse é o grande sonho do torcedor do Atlético. Conseguir brigar por mais frentes ainda. Temporada passada já foram duas frentes. Quem sabe a gente não faz um brasileiro mais intenso. Um brasileiro mais competitivo nessa temporada. E continua brigando pelas Copas, minha rapaziada. É isso. Falamos de barca. Tamo junto. Valeu!